E ontem foi o dia nacional de combate à pirataria, uma prática que traz muitos prejuízos para o país e também para o consumidor. E quem pensa que a pirataria é uma realidade apenas no comércio popular está enganado, viu? Nossa reportagem vai mostrar que os produtos piratas podem ser encontrados até mesmo nos shopping centers. Dá uma olhada. As bolsas estão em destaque na vitrine da loja que fica em um shopping de Arasatuba, mas a vendedora explica que os produtos não são o que parecem. Que marca que é essa? Genel, só que elas não são originais, a gente está parecendo com xaráia e valentinos. Mas elas são o que? Elas são réplica. A original delas tem que pagar umas bilhões. E ela está quanto? R$ 149,90. A maioria dos produtos pirateados chega ao Brasil por meio de contrabando e é revendida até em lojas de shoppings, onde nossa produtora encontrou as bolsas falsificadas. No mesmo centro de compras, um quiosque oferece óculos de grifes famosas, mas que não são originais. Essa aqui é quanto? 30, você? Ela é réplica, né? É. E se nos shoppings é possível encontrar produtos pirateados, no comércio popular eles são maioria. Eletrônicos, calçados e bonés estão entre os mais procurados. Essa aqui está a etiquetinha original, mas é réplica, né? É. Réplica é um nome sutil para um tipo de produto que causa muito prejuízo para as empresas e para o país de uma maneira geral. Só este ano, a Receita Federal de Arassatuba contabilizou prejuízo de 47 milhões de reais por causa de produtos falsificados. Um aumento de 65% em relação ao ano passado. Isso daí são impostos que deixam de gerar riquezas no país, com isso você poderia estar utilizando nas funções públicas do Estado. O principal atrativo para quem compra produtos pirateados é o preço. Bolsas e óculos, como os mostrados na reportagem, por exemplo, custam aproximadamente 10% do valor dos originais. O preço é baixo e há garantia e a qualidade também. Em geral, essas compras não possuem nota fiscal ou documento que formalize essa transação. E também o fabricante, em geral, são desconhecidos, né? Você não consegue acioná-los ou buscar quem são esses fabricantes. E infelizmente quem compra esses produtos fomenta esse mercado que é ilegal. Sim, sim, acaba fomentando, né? Ele acaba financiando todo esse mercado que gera inúmeros prejuízos de todas as ordens para o país.